Olá a todos, sejam bem-vindos ao Receitas Caseiras de Família, seu canal de informações diária. Hoje eu quero falar para vocês dos benefícios de consumir o chá do cravo da Índia. Você sabia que esse chá tem o poder de combater dores e inflamações pelo corpo? Bom, é bem provável que alguma vez na vida você já tenha ouvido falar a seguinte recomendação. Para quem está com dor de dente, morde um cravinho que a dor melhora. Isso se dá pelo fato de que o cravo da Índia possui ação que auxilia no combate a dores e inflamação no dente. O eugenol do cravo da Índia é utilizado justamente para combater estes sintomas. Se você sentir dor no seu corpo, seja ela de qual for, o cravo da Índia será sempre bem-vindo. Melhora também a cicatrização e combate infecções. O cravo da Índia possui uma ação antisséptica e usando diariamente o seu chá pode aí te ajudar a combater infecções e inflamações. Sendo também excelente para cicatrização, ótimo para quem acabou de fazer uma cirurgia e precisa de uma ótima recuperação em fato de cicatrizar. Além disso, o cravo da Índia possui a ação antibacteriana, antifúngica, o que faz com que ele auxilie na cura de infecções por bactérias. Pode também aí ajudar você a relaxar os músculos. O óleo essencial do cravo da Índia possui ações que podem relaxar os músculos quando usado e massageado. Por exemplo, o seu aroma ainda pode auxiliar no processo de fadiga. Outra coisa interessante é que esse chá pode melhorar a saúde dos ossos. Um estudo realizado mostrou e apresentou ótimos resultados em relação à melhora da osteoporose. Com o uso de componentes do cravo da Índia, o estudo mostrou mais ainda uma melhora na densidade óssea. Além disso, o cravo é rico em magnês, que é um mineral importante para a saúde dos seus ossos. Pode até mesmo ajudar você a prevenir o câncer. Isso mesmo, o cravo da Índia pode prevenir o câncer. Um estudo realizado mostrou aí que o extrato do cravo foi responsável por impedir o crescimento de células cancerígenas e pela morte de uma parte delas também. Outro estudo mostrou que o cravo da Índia foi responsável pela morte de 80% de bactérias cancerígenas, ou melhor, de células cancerígenas. Olha quantas informações importantes. Qualquer dúvida que tenha surgido, deixa nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.